Eu acho que eu perdi minha corrente. Do pingente? Aham. As meninas até procuram, mas é melhor investigar. Aqui não tem nenhuma corrente com pingente não, tá bem? Eu posso falar com o Júnior ou com a Valentina? Pra quê? Às vezes eles podem ter encontrado. Essa história vai dar confusão. Esquece, seu pingente não tá em lugar nenhum, é porque alguém deve ter roubado. Tem uns e outros aqui que moraram na rua. Por um acaso você tá falando de mim, Bia? Hoje, nove da noite. Chiquititas! Chiquititas!